É ritmo! É ritmo de festa! Começando mais um vídeo! E pra falar de quem? De Silvio Santos, é claro! Eu me chamo Guilherme Beraldo, este é o canal Aqui Tem Fofoca, antes de tudo vamos para aquele ritual básico! Se inscreva, compartilhe, dê like que é muito importante para o crescimento do canal, dê joinha! É o seguinte, 23 de julho de 2020, agora eu vou gravar os vídeos e vou falar a data e o horário, 5 horas e 54 minutos Silvio Santos, novamente, ataca com um telefonema no SBT É, o Silvio Santos, ele resolveu, o hobby dele é irritar os diretores, contrariar os diretores do SBT A imprensa, ou ele está trolando a imprensa e a gente está caindo que nem um patinho Que pode ser também uma possibilidade, porque Silvio Santos gosta de fazer isso Mas as duas últimas do Silvio Santos, que podem mudar até o presente momento É o seguinte, amanhã, 24 de julho, 11h30 da manhã, será reprisado, repito, reprisado, não será uma edição inédita Os melhores momentos, se é que podemos dizer que o primeiro impacto tem melhores momentos Mas enfim, das 11h30 da manhã à 1h da tarde Com isso, o Bom Dia e Companhia, olha só a loucura O Bom Dia e Companhia vai começar às 10h30 e terminar às 11h30 Algumas praças seguem com a sua programação local Exemplo, o SBT Rio de Janeiro, que exibe o SBT Rio com a Isabela Benito Pois bem, aí o que acontece Uma hora da tarde volta o Bom Dia e Companhia Não seria mais fácil, boa tarde, Companhia Mas enfim, tem se tratando de Silvio Santos E quem vai apresentar essa edição extra, extraordinária, vamos dizer assim, do primeiro impacto É o Marcão do Povo Não é o Dudu Camargo Nos livramos, pelo menos, dos males, os piores, né? Será o Marcão do Povo que vai apresentar o primeiro impacto Reprise melhores momentos Por cargas d'água, por qual motivo, não me faça essa pergunta É mais uma loucura do Silvio Santos Mas não para por aí Aí, na segunda-feira, dia 27 Eu tô colocando as datas pra deixar bem Se ele mudar de ideia, a gente grava outro vídeo No dia 27, ele resolveu colocar a série novela Milagres de Nossa Senhora Aí se pergunta para... Faz a seguinte pergunta Em que horário, Guilherme? Em que horário, Beraldo? Ah, vão colocar às três da tarde? Vão colocar no lugar do Triturando? Vão colocar no lugar... Não Vão colocar antes do SBT Brasil? Também não O horário escolhido foi às duas e pouco da manhã Eu só vou confirmar o horário Milagres de Nossa Senhora Vai ser reprisada de madrugada Precisamente... Deixa eu só abrir aqui Porque aqui a gente trabalha com o seguinte Às duas da manhã Então, a programação da madrugada do SBT é o seguinte Uma hora tem o de noite Isso vai ler na próxima segunda, tá? Uma hora o de noite, uma da manhã Duas da manhã Milagres de Nossa Senhora Quinze para as três da manhã Triturando Há reprise Porque aquele programa que vai ao ar à tarde Merece uma reprise de madrugada Você que tá sem sono Liga lá no SBT Quinze para as três da manhã É um sonífero E às três e meia da manhã O Alarma TV Na verdade, um enlatado Milagres de Nossa Senhora Não tem nada contra Beleza? Pode colocar o horário que quiser Alarma TV Aquele programa horroroso Que mostrou uma pessoa se jogando de uma torre E que o Silvio Santos, acha graça Comprou um monte Que o Silvio Santos comprou Embaciada Esse Alarma TV E resolveu colocar aí Às três e meia da manhã Por hoje Até às cinco e cinquenta e nove É isso Se mudar Se mudar a programação Se o Silvio Santos Porque todo mundo tá falando Ó, o telefone vai tocar Se o telefone tocar Nesse meio tempo Eu volto e atualizo Eu acho que tá na hora Do Silvio Santos Deixar de ser Diretor de Programação Do SBT E passar essa função Pra uma outra pessoa Mas isso é assunto Com outro vídeo Tá na hora Do Silvio Santos Se aposentar Sim Tá na hora Eu tô achando Que com oitenta e nove anos Muito bem trabalhados Contribuídos Pela história Da televisão brasileira Tá na hora Do Silvio Santos Tirar um pouco O freio Ele não volta Este ano gravar Esqueça Por causa do novo coronavírus Até ter uma vacina Ele não volta Enquanto isso Ele continua fazendo Da sua emissora Repito Ele é dono Ele faz o que ele bem entender Tá tudo bem E fica ao nosso lado Aqui com o crítico de TV Discordar Concordar Enfim Várias vezes O Silvio Santos acertou Nas suas mudanças Mas Ultimamente É uma mudança diária Repito Tá colocando A sua vice-liderança Que já é ameaçada Pra Record TV E colocando aí A Band Na briga pela audiência Por hoje é só Por hora é só Vamos dizer Por hora é só Me siga nas redes sociais Arroba Beraldo TV No Instagram E no Twitter E o site Aqui tem fofoca.com.br Vou deixar a descrição Aqui embaixo Todo certinho Repito Não é nada Contra o Silvio Santos E o Santos Ele tá lúcido Tá fazendo o que bem entender E tá provocando A imprensa Provocando Os seus acionistas Os seus diretores Com essas mudanças Faz parte do jogo E faz parte do jogo Criticar Eu não fico em cima do muro Por mim Silvio Santos Deveria já parar De ficar Enfim Enfiando esses latados De madrugada Colocando o repriso Do primeiro impacto Mas quem sou eu Na hora do dia Pra dar palpites Pro Silvio Santos Eu dou palpites Aqui no meu canal Ok Eu fico por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima